Salve, salve galerinha do YouTube! Estamos aqui hoje, ó, fazendo uma repaginação aqui do porcelanato, tá vendo? Estamos aqui, ó, nesse corredor. Nós estamos jogando o porcelanato aqui na parte da direita, tá vendo? Fazendo a repaginação e um recorte na parte da esquerda. Por quê, galera? Porque aqui, galera, olha, tá vendo? Tem uma porta, aqui tem outra porta, tá vendo? Né? Então, nós vamos botar o recorte pra ali. Já botamos a linha aqui, ó, a linha, não dá pra ver direito, tá vendo? Mas, ó, tem um prego ali com a linha, a linha vem aqui, tá vendo, ó? A linha, ó, a linha vem aqui, a linha vai, ó, tá vendo? Ela segue aqui, ó, vai direto até ela no fim, galera. Então, nós vamos jogar o recorte aqui na esquerda. Pra aqui passar uma fita de porcelanato inteira até no fim do corredor, né? Aí, voltando aqui, galera, tá vendo, ó? A gente vai fazer um recortezinho lá, mas vai ser de cerâmica inteira, porcelanato inteiro. Ele vai correr ali todo inteiro, no meio todo inteiro. E aqui vai ter outro recortezinho, bem pequeno. Não tem como tirar esse recorte, porque lá não vai dar se fizer assim, entendeu? Aí, o que que a gente fez? Estamos fazendo a repaginação pra colocar ele nesse meio todo inteiro, aqui, o recorte ali. Por quê? Porque de qualquer jeito vai um recorte nesse canto aqui, ou nesse, ou naquele. Então, nós jogamos o recorte todo pra aquele canto, pra eliminar todo o recorte que ir lá. Ao invés da gente recortar lá, a gente recorta só essa linha reta aqui, tá vendo, galera? Que é do corredor, entendeu? Aí, agora, nós esquadrejamos já ali, esquadrejamos aqui com a linha, tá vendo? Tem a linha que ela vai direto até lá no fim, ó. Tem uma linhazinha aqui que ela vai direto lá no fim. Nós fizemos esquadrejamento, né? Pra poder bater tudo certinho. Quem gostar aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos.